Mas agora vamos falar sobre um caso aqui na capital, em Teresina, mais um caso de assédio eleitoral na Prefeitura de Teresina. A Justiça acolheu um pedido liminar do Ministério Público do Trabalho, do Piauí, que pedia a condenação do município pela prática de assédio eleitoral dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas. É a SEMCASP. Essa é a segunda condenação liminar que o Ministério Público do Trabalho obtém por assédio eleitoral contra a administração municipal de Teresina em menos de uma semana. O procurador do trabalho, Edinaldo Brito, tem mais detalhes. Nas investigações, o Ministério Público do Trabalho constatou que trabalhadores terceirizados estavam sendo intimidados a prestar apoio político a determinado candidato, o que configura o assédio eleitoral. A decisão fixou ainda uma multa de R$ 10 mil por cada vez em que houver o descumprimento das suas determinações, acrescido de R$ 5 mil por cada trabalhador vítima de assédio eleitoral. Também foi determinado que a decisão seja publicada no site da Prefeitura de Teresina. Até o momento, o Ministério Público do Trabalho no Piauí recebeu em torno de 23 denúncias de assédio eleitoral e no Brasil todo, 478 denúncias envolvendo a prática do assédio eleitoral. O documento não diz ao certo como teria se dado essa prática, mas em linhas gerais, é quando uma pessoa usa um cargo de poder para forçar os subordinados a votarem, a participarem de reuniões, a publicarem em redes sociais determinado conteúdo de algum candidato. É uma prática de assédio mesmo e que leva em conta, também a pessoa pode dizer, se você não votar determinado candidato, você vai sair daqui, você vai ser demitido, você vai ter o salário atrasado. São vários pontos que são levados em consideração. A Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Procuradoria Geral do Município, informou que recebeu hoje a notificação do Ministério Público do Trabalho em relação a essa denúncia de assédio eleitoral. Agora, a PGM, que é a Procuradoria Geral do Município, vai analisar o processo e verificar se há a possibilidade de interposição de recurso. Foi dessa forma, então, que a Prefeitura de Teresina recebeu essa informação, dessa condenação por assédio eleitoral e vai ter que cumprir todas essas regras que foram trazidas pelo Procurador.